Eu sou uma mãe. Eu sou uma mãe, gente. Eu faço pelos meus filhos. São vocês, eu pari todos. Eu sou uma mãe de peruca. Não, pera aí. Eu vou confiar no meu amigo que fez a pauta, porque eu não tô entendendo nada, tá? Ai, gente, que preguiça. Tô aqui tomando o meu sol e vou dar a minha opinião. Quem pediu? Ninguém, ninguém pediu, mas eu vou dar. Gente, olha só. Agora o pessoal inventou de romantizar a maternidade ruim. Em que sentido? Eu não tô falando de quem não tem dinheiro, não, tá? Eu tô falando de quem tem e tá querendo lacrar aí. Cara, a pessoa tem um filho e passa o dia todo reclamando que o menino chora ou que o menino faz não sei o quê. Não tem nem um mês, né? Quero saber quando chegar lá nos treinos. Eu não tinha entendido, mas é porque a Raíssa, ela foi lá lacrar de que... Eu confundi a pauta, desculpa, tá? Enfim, ela romantizando a maternidade ruim. Vocês entenderam? Às vezes as mães sabem aquilo que eu tô falando. E a pessoa tem uma rede de apoio imensa, tem condições de ter babá e não contrata pra ficar fazendo historinha na internet. Que bom que ela agiliza o tempo dela. Ela tá fazendo o bronzeamento natural dela, o banho de lua, e tá reclamando, é optimizando o tempo. Só que o ruim é que ela vai ficar com a sombra imensa do celular aqui, ó. Tá bem aqui no peito, marcada. Vai ficar com a maquinha aqui, aqui e aqui. Parecendo o Homem de Ferro, com o peito de reator nuclear. Eu não sei quem é que compra isso, porque eu sinceramente não compro. Aí a blogueira vem com desculpa, ah, mas é porque eu que quero cuidar do meu filho. Mano, tu não tá cuidando, tu tá passando o dia todo reclamando dele na internet. É isso que tu tá fazendo, gata. E eu vou te dar um spoiler, blogueira, que atira pra todo canto. Eu! Sou eu! As mães que realmente sofrem são aquelas que não têm condições pra ter babá e não têm rede de apoio. Eu me senti atacado. Eu lacro com várias causas que não são minhas. Mas é porque não são minhas que eu sou obrigada a ficar calada? Pois é. Tem que ver isso aí. Porque não é porque a pauta não é minha que eu tenho que ficar muda. Eu posso falar, eu sou obrigada a falar. Eu sou obrigada a dizer. Porque a minha opinião é muito requisitada. Ela é muito requisitada, a minha opinião. Engraçado, gente, que essas mães ficam chorando, né, ligam. A primeira coisa que fazem é ligar a câmera pra filmar. E aí tem lá mãe, marido, tio, não sei o quem. Gata, deixa eu te falar. Lacrou tanto que caiu até um pano na cabeça. Mulheres que sofrem isso realmente, elas não têm ninguém, cara. E você tá querendo fama em cima de uma coisa que não é legal. As mães que mostram isso pra incentivar as outras são aquelas que estão na mesma condição dessas mães e que falam... Ai, que preguiça de você, minha filha. Se você, pelo menos, né, estivesse num ambiente legal... É... tipo assim... Ai, cala a boca. Sei lá, cala a boca. Porque assim... Ai, eu quero reclamar, mas aí eu só posso reclamar com outras mães que também são mães igual eu. Aí tem que fazer... Ai, preguiça. De você, você me dá preguiça. Então assim, cara, vai dar certo, se acalma. E não você lá que coloca uma ring light pra filmar que tá chorando por causa do filho recém-chegado. Gente, eu detesto hipocrisia, eu detesto. Mas eu tô vendo que essas mães só tão fazendo isso pra lacrar. E você tá fazendo o quê, minha filha? Você uma hora dessa lacrando, fazendo banho de lua e reclamando das lacradoras. Ó, o João Andrade Petro falou, o lacre dela não tá ruim. Mas ela tá só jogando shade, não tá dando aquele fecho que a gente gosta. Dá um fecho aí. O quê? Quase a 32 ano. Ó, mas vamos lá. Acho que são coisas separadas. Entende? Eu acho que sim, dá pra reclamar da maternidade. Porque a maternidade é um saco. A maioria dos homens são os bananas. Existem sim maternidades péssimas que a pessoa só quer reclamar. Beleza. Só que aí ela tá reclamando porque pessoas ricas estão reclamando da maternidade. Mas que elas reclamam se elas quiserem. Agora tem que ter... Tô tão apalhaçada que você só pode reclamar se você for... Sabe? Tipo, tem que ter uma cartilha pra você reclamar? Reclama quem quiser. Ah, mas ela tem condição pra ter babá. Problema dela. Agora é porque ela tem babá que ela não sofre com o filho. Até a babá resolve todos os problemas. Não é assim também. A babá ajuda. Mas pra resolver seus problemas tem que ser igual a a Virgínia. Três babá. Sabe? 24 horas. Ah, agora é porque você é rica porque não dói o seu peito? Quando a criança mama em você? É porque é rica que sua p*** não rasgou em duas pra ter a criança? Tem coisas que, óbvio, a vivência é muito diferente. A vivência é muito, 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 muito diferente. O cansaço é muito mais. Mas tem coisa que continua sendo ruim, independente do dinheiro que você tem. A não ser que você tenha terceirista. Tem a barriga de aluguel. Aí, mana, tá tranquilo. Eu odeio gente que lacra em cima de causa de criança. Cara, isso não é legal. O que você tá fazendo? O que, minha senhora? Eu odeio quem lacra em cima de criança. De saber que eu lacro em cima de criança. Você se odeia, né? Tem que comprar o livro do Alexandre. Bumarem de se odiar. As mães com a oportunidade de ter tudo, uma maternidade tranquila. Ficam querendo chorar na internet, gente. Pra quê? Me responde, pra quê? Ah, eu não confio com ninguém cuidando com o meu filho. Jura, mana? E a menina que trabalha aí na tua casa? Tu não tá confiando, não? Tu não tá... São coisas diferentes, né? Alguém que limpa a sua casa e cuida do seu filho. Diversinho. Deixando o dobro de trabalho pra ela, porque tu não quer contratar uma babá por mordomia. Ai, gata, me poupe, mana. Me poupe. Enfim. E aí, a lacradora levou uma lacrada da Raíssa. Nessa treta, eu não conheço ninguém. Tomara que esteja bastante em alta. Porque a equipe botou aqui pro rede. Virei mãe e tenho babá. Você tem babá? Então você não é mãe. Se mãe é quem cria, mãe é a babá. Virei mãe e não quero ter babá. Quê? Você tem dinheiro e não quer ter babá? Caça like. A maternidade é leve. Não tem desafios e eu não tenho nenhuma dificuldade. Olha lá, a blogueira de centavos romantizando a maternidade. A maternidade é linda, mas é muito, muito, muito difícil. Olha lá, a blogueira romantizando a maternidade ruim. Eu nem sabia que esse termo existia. Mulher sem rede de apoio não pode reclamar. Tá reclamando por quê? Você não se preveniu porque não quis. E as que tem rede de apoio? Também não pode reclamar. Engula o choro, você tem ajuda. Independente do que você faça ou fale, você sempre será julgado. Eu, por isso que eu falo que eu sou uma mãe. Eu falo, usou centavos, desmaia. Ai, centavos é batido, né? Nossa, pior do que falar de milhões. Pelo amor de Deus. Assim, eu me sinto uma mãe. Porque não importa o que eu faça. E eu me sinto uma mãe. Eu me sinto, principalmente no Twitter. No Twitter eu tenho que me podar muito pra saber o que eu falo. Porque qualquer coisa que eu for falar lá, gente, vão me criticar e vão me encher o saco. Me encher o saco demais. Mas, nossa, é um inferno. Mas, isso é verdade. Entendeu? Quando você é mãe, você tem muitas críticas. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho muita crítica a muitas mães. Porque eu... Opinião polêmica. É... A maternidade, ela não é pra qualquer um. Opinião polêmica. Tá? Porque as pessoas, hoje em dia, têm filho como se não fosse nada. Gente, hoje em dia, toda blogueira, toda blogueira tem filho. E vira um ciclo, tipo assim, que além de elas terem filho, elas influenciam outras pessoas a terem filho. E nisso, eu acho um pouco complicado de se incentivar dessa forma. De forma não consciente. Porque criança não é brinquedo. Criança não é um objeto, sabe? Tipo, criança é coisa séria. Você tá brincando... Tipo assim, você tem que lembrar que não é um bebê. É um mini adulto. Que você vai ter responsabilidade pra cima disso pro resto da sua vida. Criança é cara. Tudo da criança é muito caro. E só quem teve infância pobre sabe quanto é difícil você passar a necessidade sendo criança. Sabe? Tipo assim, você querer uma coisa, você querer um rolê, você se sentir excluído dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria escola. Sabe? Você querer uma coisa que todos os seus amigos têm e você não. É muito triste. É doloroso. Sabe? Você, tipo assim, fica mal. Eu lembro de quando eu era criança. Nossa, ia lá na igreja. Aqueles caras que vendiam livrinho. De religião mesmo. Aqueles livrinhos grossos, sabe? Que tinham umas gravuras, uns desenhos. E aí, eu queria... Eu tinha muita vontade de ter. Muita, 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 muita vontade de ter. Só que eu não podia. Porque eu era pobre. Pra caralho. E eu não entendia isso. Tanto é que eu tive que me descobrir pobre. Você tá me entendendo? O nível da pessoa se descobrir pobre. Porque minha mãe não tinha... Não teve a capacidade. Porque minha mãe não teve acesso a estudo. Não tinha dinheiro. Então, obviamente, não tinha acesso a estudo. Teve que trabalhar desde muito cedo. Eu não sabia que eu era pobre. Então, minha mãe não teve a capacidade de chegar em mim e falar. Você é pobre. E eu fui descobrindo com muita dificuldade que eu era pobre enquanto eu era criança. Porque eu via todos os meus amigos tendo celular. Nossa, todo mundo já tinha celular digital há anos. Anos. Tava no Samsung, no Galaxy, alguma coisa já até. Você vê um celular desse tamanho, com a telinha, sabe? Celular não tem idade, mas... E vários números de celular de gente idosa. Minha avó tinha. Minha tia avó tem. Gente idosa que tem aquele celular. E eu não tinha. E eu não entendia por quê. Eu achava que minha mãe era uma mãe ruim. Que minha mãe não queria dar as coisas pra mim. Que ela me negava as coisas. Hoje em dia, eu vejo que naquela época, quando eu era pequeno, eu passei necessidade. Que, tipo assim, às vezes não tinha mistura pra comer dentro de casa, sabe? Era arroz, feijão, salada, quanto tinha. E, tipo assim, não é justo com uma criança que ela passe pela mesma merda que você tá passando. Pela mesma situação de merda que você tá passando. Até piora, às vezes. Porque, tipo assim, você pode estar ruim. Aí vem mais uma pessoa pra aglomerar, vai ficar pior. E aí tem muitas ramificações. Tem o fato de que não tem educação só, direito em escola. Tem o fato de que tem muita família que simplesmente não fala sobre isso. Aí a filha dá escondido. O filho come menino escondido. Aí tem filho na adolescência. Aí tem que lidar com essas consequências. Tem o fato de que o aborto é criminalizado no Brasil. Que não deveria. A gente sabe muito bem que as pessoas deviam ter direito de escolha. Enfim, um leque imenso. Inclusive, uma amiga minha engravidou aos 16. Logo depois que ela disse que tava grávida. Mas umas quatro meninas da minha escola também apareceram grávidas. Provavelmente do mesmo pai. Se você tem rede de apoio ou não, isso não importa. O que importa é que você é mãe. E uma mãe sempre é julgada. Independente das escolhas que ela faz ou deixa de fazer. Se as pessoas não respeitam mães... Eu falo que eu sou uma mãe, ninguém acredita. Se tiveram seus filhos recentemente, que ainda estão na fase do puerpério, o que você... O que é puerpério? Tem muita coisa que eu não sei. Mas o que eu não sei, eu pesquiso aqui na hora. Pô-erpério. Alguém podia brasileirar essa palavra, né? Ou internet de lixo. Pô... Pô pra tempo? Não. Pô-erpério. Vamos ler. É popularmente conhecido como quarentena ou resguardo. Ai, mas você fica... É... Pô-erpério, minha senhora. É resguardo, tá? Você acha que essas mesmas pessoas farão com mães que já saíram no primeiro mês? Atacar uma mãe fala muito mais sobre você do que sobre quem está sendo julgada. Ah, mas eu não citei o nome dela. Só curti alguns comentários que ela mencionava. Falar o que quer na internet é muito simples. Agora, sustentar o que você fala, isso não é simples. Isso é ser mulher. Eu com a palma. Cadê o peito, doutora? Não vai segurar? Já tá assim e não tem nem um mês. Imagina quando chegar no terceiro mês. Não tem nem um mês e você já faz vídeo julgando uma mulher no puerpério? No terceiro mês vem outro vídeo? Aguardo ansiosamente. Engraçado que elas choram e filmam. Se eu estou mostrando o processo de amamentação, eu não posso filmar para os meus seguidores verem a evolução? Tudo bem. Da próxima vez eu vou pedir para eles imaginarem a cena. Mas se você me permite gravar um vídeo, prometo que mando para você antes. Um lacre maternal. Aprovação. No mundo que a gente vive, você raramente verá um homem julgando uma mulher. Na maioria das vezes, são sempre elas contra ela. No mundo gay é exatamente a mesma coisa. É um gay julgando o outro. Não tem mulher julgando gay. Não, os gays julgam mulheres também. É. Os gays julgam todos, né? Você não exclui ninguém, né, Jojo? Não. Uau, função no gay é julgar. Mas uma mulher julgando outra mulher também é comum. É, eu acho que é só um gay. Mas por que precisa ser assim? Por que é assim? Pelo que pude ver no seu... Por quê? Muda, Brasil. Eu não aguento mais. Chega. Muda, Brasil. Nós estamos cansados. Muda, Brasil. Espero ter ajudado. Vídeos, você me conhece pouquíssimo, então deixa eu me apresentar. Sou raíssa, humorista, cristã, blogueira, esposa e mãe. É de direita. Mas e você? Quem é? Enfim. Já odeio essa cis. Espero que o Ibama pegue a criança. Enfim, não bastada a lacrada maternal, né? A lacrada com leite materno. Deu uma lacrada com esguichada do peito, uma coisa assim. Vai, teve mais lacradas, gente. Mais lacradas de outras cis. A briga de cis hoje. Escreveu o texto militando que até mesmo esqueceu de disfarçar que não está valendo. E eu, como a maioria dos brasileiros chegando agora no trabalho, tenho que lidar com esse tipo de coisa. Gente que não sabe ver uma pauta que precisa criar polêmica em cima. Sou eu! Sou eu mesma! Prazer! Tudo bem com você? O blogueira de centavos vim aqui te responder depois de um longo dia de trabalho e sem ler nada, tá? Não se preocupa. Talvez o meu último vídeo tenha ficado muito técnico. Mas lá eu já havia explicado como uma pessoa que tem poucos seguidores, eu curto todos os meus comentários. Mas a vontade de militar é tão grande que ela não comenta realmente porque ela se identificou com o que eu falei. Já que ela mesma diz que nunca falou mal do filho, então por que se identificar? Talvez não tenha ficado claro para todos, mas com certeza ficou pra mim. É justamente pra isso. Esses blogueiros, né? Não digo todos porque tem muitas pessoas que têm essa profissão, que exercem de forma pra educar outras pessoas ou pra disseminar um conhecimento. Eu me sinto uma jornalista. Eu tento passar informação pra vocês. Eu sou uma jornalista. Eu sou uma mãe... Sou uma mãe de pet. Sou eu mesma. Eu me sinto assim. É no fundo do meu coração. Pegam uma coisinha que você faz pra se tornarem minimamente interessantes, né? Já que, pelo visto, não está muito ocupada. Então me responda o porquê, diante de tantos seguidores, você foi no meu perfil olhar os comentários que eu curto. Ah, essa é a Cis, que tava no sol. Não adiantou muito seu bronzeamento, amiga. Você ainda tá branco. Eu já deixo claro aqui pra você que lê tudo, não sabe fazer uma interpretação de texto. Eu estava falando das mães que vivem reclamando dos filhos. Se você não fala, por que você se identificou? E pra você que quer tanto ser notada por mim, eu estou te notando. Eu estou fazendo esse vídeo direcionado pra você, pra te perguntar se você não se identificou. Não tá, não. Tá fazendo porque sabe que rende, né? A pauta, minha senhora. A gente não faz vídeo pra outra pessoa. Se não privava, o vídeo mandava no privado. A gente faz o vídeo. A sobre a série dela é bem separada, né? Concordo contigo, Zequinha. É live. O que será que aconteceu sobre a série dela? Se você quiser fazer vídeo só pra outra pessoa, você manda no privado dela. Manda um áudio. Você faz vídeo porque você quer viralizar, minha filha. Não vem com essa história de... Tô fazendo um vídeo pra vocês somente. Ah, assim, manca. A gente ficava com isso. Por que você ficou tão revoltada? Porque Davi, eu fico revoltada. É óbvio. Porque você revoltada, você dá muito mais visualização do que você tranquila. Você tranquila, mostrando o dia a dia, não rende. Você acha que aparece gente tranquila? Só gente sequelada que vira pauta. E se não é sequelada, tá causando confusão. E se não tá causando confusão, tá próximo de causar uma confusão. Não tá envolvido com a confusão. Pronto! É isso! Esmeio, como ela fez essa sobrancelha? Ah, acho que foi a mãe dela, né? Que fez cabocelha e pariu ela. Sei lá. Ou ela dependa demais da sobrancelha. Não sei te dizer não, tá? Sabe, Raíssa, eu sou adepta de uma coisa chamada educação positiva. Deixa eu te explicar exatamente o que é. Com isso, você pode até aprender um pouquinho pra você aplicar com... Não vou nem entrar no tópico de educação positiva. Porque vou até mostrar um vídeo de educação positiva pra vocês. Que é o filho batendo na cara da mãe. É difícil quando a gente tá na prova E vem o atribulado enviado do diabo Respira fundo. Respira fundo! Bufo! Gente, eu acho que a educação positiva, ela tem limites. Se o meu filho de educação positiva me dá um bufo desse, mona, mas ele ia reencarnar na hora! Na hora! Tipo assim, eu não ia nem chegar a bater. Mas eu ia dar um grito tão alto, que eu vou até abaixar o volume aqui pra mostrar pra vocês como que seria. A criança fez só assim, ó. Você tá louco, criança maldita! Bicha, na hora a criança ia se cagar inteira! Na hora! Eu tô parecendo um intérprete de Libras. Ai, gente! Uma vez por mês eu vou reagir em pé. Eu vim aqui de corpo inteiro. Porque não tem graça reagir em pé sem mostrar o meu pé. Tem que mostrar tudo. Ó! Vou ver de novo que é muito bom. É difícil quando a gente tá na prova E vem o atribulado enviado do diabo Eu amo que a música acaba. Aí ela vai falar. Respira fundo. É, mãe, eu acho que a sua filha não tá com muita vontade de respirar no momento. Acho que no momento ela não tá muito afim de fazer uma respiração. O filho, eu peço a Deus que você consiga. A maternidade positiva, né? A educação positiva. A desrespeito a gente não falar mal do filho. A gente não falar que não aguenta mais o filho. Você já disse isso? Aí virou tóxica. Porque se eu tenho um filho E eu não posso falar mal nem do meu filho Eu vou falar mal de quem? Porque agora eu tô clean. Eu não posso mais falar das pessoas de graça. Eu só falo das pessoas quando... Quando, né? Faz merda. Aí vou fazer uma falar mal de quem? Tem que falar mal do meu filho. Eu encontro outro pai É pra falar mal do filho. Que eu vou ser pai. Eu vou ser uma panha, né? E eu já disse, gente Quando eu virar pai Vai virar Instagram de maternidade Vai virar YouTube de maternidade Tudo Vou montar... Gente, o vídeo que eu vou fazer Montando meu filho de drag Mona Vai ser confusão A criança com um aninho de idade O aniversário dele vai ser o tema Drag queen Que eu vou botar um cílio desse tamanho na criança Um contorno quebração Uma sombra babado Uma peruca modelada E a decoração da festa vai ser montada assim, ó Um papelão meu Assim, ó As mei Desse jeito O pastor Calvo vai fazer vídeos Vai ter vídeo no canal do pastor homofóbico O pastor homofóbico Inclusive eu não pude colocar o nome do vídeo De pastor homofóbico no meu vídeo, acredita? Porque o YouTube barrou minha monetização Fiquei quase três vídeos desmonetizados Não sei se você disse Mas já que você me chamou Pra responder o seu vídeo Agora eu tenho o dever de te ensinar E ela também disse Ninguém te chamou não, sis E pra não agredir o filho De forma física ou psicológica E não Não pode nem uma palmadinha Diante de tantos insultos E de pessoas que claramente foram criadas Não pode palmadinha Mas o que eu vou gritar com o meu filho Eu vou sair aqui, ó Com a garganta grossa Eu vou ficar com o pescoço Do tamanho da minha cabeça Ó, o pescoço vai alinhar Junto aqui com o maxilar Tão grossa E eu dizia a vocês Que isso é bom pra mim Como a blogueira de milhões E imediatamente Sou teletransportada pra 2021 Na hora Coitada da Ismail Kid Coitada nada Eu vou pagar caríssimo Na barriga de aluguel Eu vou recuperar tudo em vídeo Gente, vai ter uma publi Por dia de pampers no meu feed Evangelica que adora uma contenda Né, usando aqui a sua linguagem Somente ela pode comentar sobre maternidade Outras pessoas não podem E eu considero maravilhoso Que várias pessoas vão pesquisar agora Sobre educação positiva Não vou não Agora Raíssa, respondendo pra você Quem eu sou? Sou uma blogueira Meu Deus do céu 2001 Vivíssimo na cabeça delas Elas não saíram do lugar Não saíram Não se fala mais Centavos e milhões Não tem mais essa expressão Essa expressão foi a bolida do dicionário Né, não é mais usada Várias que te seguem E que se inspiram em você E que tem até menos seguidores Vendo você a querer diminuir Outra mãe Com um assunto que não era sobre você Mas é claro Com a sua postura narcisista Tudo deve ser sobre você Mas agora falando sério Não sou blogueira Queria eu ser pelo menos Uma blogueira de centavo Porque essas também Devem ser valorizadas Você Chega Tem que fiscalizar Quem que pode entrar no TikTok Tem que fiscalizar Não, para Chega Chega de centavos Chega de centavos Cabou Para Para Diz blogueira de centavos Querendo se referir A uma quantidade de seguidores Né Mas eu vou te dizer uma coisa Querida Você me ligou errado Com uma pessoa errada E além de ser advogada Isso não me define Em primeiro lugar Como você se define como blogueira Em primeiro lugar Vem a minha aptidão O meu amor ao ser mãe E eu fui mãe muito cedo Desde os meus 18 anos Problema seu Você que deu um priquinho Não tem nada a ver com isso E ao contrário do que Muitos estão falando Sobre mim Vocês não sabem A metade Da minha história E não tem nem interesse Em saber Porque você é uma pessoa Meio desinteressante Desculpa Eu tinha fato de falar Mas você é uma pessoa Meio chatinha Né Desculpa E sempre Até o ano passado Eu fui mãe solo E vocês podem ter certeza Que a minha capacidade De aguentar pessoas Que são hackers Pessoas que falam mal de mim É muito grande Não chega nem perto Ao que qualquer mãe solo Já sofreu Porque ela é a maior Mãe solo do Brasil Ela é a maior E a única mãe solo A única mãe solo do mundo Então queridinha Talvez você esperasse de mim Uma pessoa acamada Uma pessoa chorando Ou triste Porque estão me criticando E só pra te informar Informar também Os seus fãs Que estão vindo aqui Pedir pra eu apagar meu vídeo Fãs assim Até mais seguidores Do que Jesus Digamos assim Porque até ameaçam de matar Vou te dizer que não vou apagar nada E seguirei com a minha palavra Até o fim Porque eu atesto aqui A minha coragem Se é que precisa De coragem pra isso De falar pra você Que eu não fiz um vídeo Pra você E te digo mais Não adianta subir no pulpo Tu ter o seu ódio No coração Ah, eu gostei Que é uma briga de evangélicas É uma briga de quem tem A maior saião Da Assembleia de Deus Qual crente lacra mais Pegando a fala de outra mulher Pra poder lacrar em cima E se você tava sem conteúdo Raíssa Pode ter certeza Que eu não vou ter Nenhuma objeção De te ensinar Algumas coisas Ah, ensinar o quê? Você é quem? A professora Helena? Sabe? Aí eu olho aqui As duas até parece É a única coisa Se pintar o cabelo Da outra de louro Vira igual A cinza é tudo igual Enfim Anúncio